Galera, agora são 3 horas da manhã. Hoje eu vim aqui abrir uma LOL no último andar do prédio, porque lembra do andar 21, gente? Antigamente, o que acontece? E como eu me mudei pra cá, uma vizinha minha me mandou uma mensagem no anônimo, não sei quem é, falou que é uma vizinha minha, falando que mora próximo da cobertura e que escutou muito barulho vindo de lá. Eu acredito que pelos chamadores conhecidos de ter trazido todos os vilões pra cá, eu trago todo mundo pra cá, eu acredito que todos estejam lá. Então, como eu sei que ele queria muito a LOL com o InB, eu vim abrir uma OMG, que também é a arma mais velha da LOL, pra gente ver se consegue atrair a atenção dele, até pra ver se realmente existe essa nova casa dos chamadores conhecidos. Então, a gente vai começar esse vídeo, deixa muito like aqui embaixo, se inscreve aqui embaixo no canal e comente qual o próximo vídeo você quer assistir aqui às 3 horas da manhã. Eu vou subir lá no último, eu já falo com vocês. Meu Deus do céu! Eu vim de elevador. Galera, eu não sei o que tem lá em cima. Eu tô calantrando no meu celular aqui. Meu Deus do céu! Você viu esse barulho? Galera, vocês escutaram? Meu Deus, tem uma casa lá de novo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mentira! Aqui liga a luz. Galera! Galera! Meu Deus! Tem uma grade ali. Eu acho que é a casa deles. O alarme tá ligado. Tem uma escada que vai pra baixo do prédio. Galera, eu vou abrir a loja aqui. Eu vou abrir a loja embaixo, na verdade. Eu não vou abrir aqui perto. Meu Deus, acho que o chamador mora ali. Galera, deixa eu organizar a lanterna. Tem um bom andar, tipo, 21 aqui no prédio. É o andar 11 aqui no caso. O barulho. Galera, eu vou deixar vocês aqui. Galera, essa aqui é a loja AMG. Vem surpresas. Ela é a Suiris. E a gente abre aqui. E a gente puxa e revela a loja. Olha que linda! Vou tirar o barulho da galera. Gente, olha que lão lá atrás. Eu vou fazer muito barulho, porque isso não vai aparecer. É uma bochete dourada. Olha a saia dela. Gente, que saia linda. Olha aqui. Olha a saia dela. É um vestido. Mentira. E veio uma jaqueta com as Lil Sisters aqui. Eu vou vestir ela e mostrar pra vocês. Gente, olha aqui. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu já fico, eu não vou ser o chão, eu vou ser o chão, eu vou ser o próximo vídeo.